Israelim 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 seriam os israelitas e nós já falamos que o nome o nome que se dá ao povo judeu como é conhecido é de Am Israel o povo de Israel, o Bnei Israel, filhos de Israel e assim também os judeus de forma geral são chamados e conhecidos como israelitas isso seria o nome de Am Israel, o Bnei Israel os israelitas na realidade dentro dessa divisão entre tribos que nós temos e mais especificamente nessa divisão até de funções especiais nós vimos que numa atuação religiosa, num culto oferendas que eram trazidas no Beit HaMikdash os koanim têm um papel especial e eles também têm mitzvot especiais da Torá que se aplicam somente a eles de privilégios especiais, regalias depois nós temos os Leviim descendentes da tribo de Levi que eles também têm funções e papéis especiais têm uma atuação específica e única e em seguida todos aqueles que não são nem koanim e nem Leviim não são da tribo de Levi não são sacerdotes, etc todos esses por extensão são conhecidos como Israelim Israelim, ou seja os israelitas todos aqueles que pertencem às outras tibos por isso na sinagoga às vezes quando um gabai ou uma pessoa que administra a sinagoga ou cuida da chamada Torá então ele se dirige quando vem um visitante, etc então ele pergunta se ele é koin, Levi ou Israel para saber se ele quer lhe honrar com uma chamada a Torá para saber onde e quando chamá-lo então ele se certifica se ele não é koin se for koin ele tem que ser chamado em primeiro lugar se ele é Levi vai ser chamado em segundo lugar se ele é Israel como a maioria então ele vai ser chamado depois do koin e do Levi então isso seria o nome de Israelim se referindo aos israelitas talvez no hebraico moderno e contemporâneo a gente deva mencionar quer dizer tem mais uma conotação hoje em dia quando nós falamos em Israelim então nós estamos nos referindo também ou mais enfim não só a israelitas mas a israelenses ou seja quando nós falamos que alguém nasceu em Israel ou aqueles que nasceram em Israel ou mesmo aqueles que fizeram aliá emigraram para Israel ou vivem em Israel então nós falamos hoje que eles são israelim eles são israelenses então na realidade israelenses e israelitas não é exatamente a mesma coisa porque todo Yehudi em qualquer lugar do mundo que tenha nascido onde ele habite ele é um israelita ele é um israelita ele faz parte de Bnei Israel dos filhos de Israel ou de Am Israel ele pertence ao povo de Israel portanto ele é um israelita enquanto que israelense é aquele que nasceu mora habita na terra de Israel está ligado vive hoje no estado de Israel ele é chamado conhecido como israelense que em hebraico também seria o israeli isso sem entrar na polêmica e controvérsia que isso tem cunho político social religioso até a questão de separação de religião e estado qual a diferença entre o israeli e o Yehudi o povo de Israel como povo nação mas israeli significa israelita e dentro da conotação também moderna e atual ele significa também traduzido também como israelense mas como nós dissemos os dois conceitos não são exatamente a mesma coisa então dependendo do contexto nós devemos saber do que está se tratando o termo israeli e o o